E através dessa minha reflexão, eu comecei a gostar também de umas coisas da esquerda. Eu acho que o povo da esquerda é um povo corajoso, sabe? Eles são mais corajosos do que o povo da direita. Eles têm mais bem, eles sejam muito fáceis. Polificado seja o nome do grande arquiteto do universo. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E é realmente tenebroso como nós estamos sendo controlados e influenciados de diversas formas. O cantor Eduardo Costa agora faz um clipe com o nome de Cuidado. E fala para que as pessoas aí tenham aí um certo tipo de conscientização política. Mas você sabe literalmente o que é que está por trás de tudo isso. É isso que nós vamos esmiuçar nesse vídeo aqui. E esse aqui é um tema realmente intrigante, por isso que você deve assistir até o final. Para que você abra sua mente diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas antes disso aqui, eu te pergunto. Você sabe por que eu estou aqui nesse cenário? Pois eu acabei de gravar o conteúdo totalmente gratuito que eu vou liberar amanhã na quarta-feira. Para as pessoas que já fizeram a sua pré-inscrição no meu treinamento. Que será lançado no dia 7 de junho. Onde abriria apenas 300 vagas. No vídeo de amanhã, eu vou mostrar como eu faço para não ter apenas um, mas vários pilares de ganho com a internet trabalhando da minha casa ou de qualquer lugar do mundo. Onde durante anos eu tive sucesso sem vender meu próprio curso. Eu consigo ganhar de diversas formas apenas utilizando estratégias que eu mesmo modulei. As quais eu iria ensinar para essas 300 pessoas. Porém o principal de tudo isso não é o dinheiro, mas sim a liberdade que tudo isso pode proporcionar. Felizmente eu não posso ajudar todo mundo. Vou abrir 300 vagas, que é aquilo que a minha equipe de suporte pode então conseguir auxiliar. E tudo isso começa dia 7 de junho. O link está aí na descrição. Eu acho que você deve começar a fazer parte disso agora. Amanhã eu libero conteúdo lá. Em música bolsonarista, Eduardo Costa reclama de políticos e diz Pode parar de choro e mimimi. Pode parar com choro e mimimi. Mas o que é que realmente estaria por trás de tudo isso? As pessoas que assistem meu canal, assistem meus vídeos, pelo menos já me acompanham aí durante anos. Sabem que nós somos controlados de diversas formas. E uma das principais instituições que controla o Brasil desde a sua independência, podemos colocar assim, entre aspas. É a própria maçonaria. Eles controlam a política, eles controlam a religião, eles controlam a mídia, os periódicos de informações aí que chegam até nós. Jornais, revistas, telejornais, televisões. Controlam também a indústria cinematográfica. E principalmente por ser o tema desse vídeo aqui, eles controlam a indústria musical. Controlam a indústria da música. E por que isso? Para que as informações que eles querem, que chegue até você, cheguem literalmente de diversas formas. As pessoas muitas vezes já estão vacinados contra opiniões de políticos. Porém, quando recebem uma opinião ali de um cantor, por exemplo, elas aceitam com muito mais facilidade. E Eduardo Costa agora é mais uma marionete. Eu vou mostrar isso aqui para vocês nesse vídeo. Independente se você gostar dele ou não, assista até o final para você entender. Para trazer esse tipo de informação. Uma informação que faz que agora, em um ano, pré-ano de eleições, já estão preparando tudo para 2022. Para que as pessoas possam dividir-se para serem conquistadas. Desde a época do Império Romano, a tática de dividir para conquistar funciona muito bem. E um povo dividido sempre será conquistado. E tudo começa a partir de agora. Esses cantores são realmente grandes marionetes. A própria maçonaria do próprio sistema para fazer isso. Anitta, por exemplo, influenciadora de milhões e milhões de jovens. Faz questão de, na maioria dos seus shows, programas de televisão, lugares onde ela se apresenta, a escancarar a simbologia da própria maçonaria. Inclusive, já apareceu até mesmo vestida de bode fazendo adoração ao próprio Baphomet. O próprio Silas Malafaia, pastor evangélico, tem seu nome na lista dos 110 maçons ilustres. E faz questão também de sempre fazer gestos e simbologia ocultista que faz referência à própria maçonaria. Marco Feliciano, político envolvido também com a religião, faz questão de mostrar que eles estão sempre juntos e misturados. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil, Maçons BR, e que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturando. Valeu Brasil. Muito obrigado. Brasil sempre. Obrigado. 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 Abração. Vamos. Estamos juntos e misturando. Fernanda Brum, uma cantora gospel aí, exibindo literalmente o símbolo do Ouro Boros. Curiosamente o mesmo símbolo exibido pelo presidente Bolsonaro aí no governo agora, nos primeiros dias de governo, no qual ele escancarou o mesmo símbolo para todos, a política e a religião sempre juntas. Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando de Gustavo Lima, onde a sua mansão é literalmente a cópia de uma fachada maçônica, que curiosamente também é igual às fachadas ali da Igreja Universal. E o próprio Gustavo Lima fez questão de exibir em um de seus clipes, no caso, uma referência ao próprio Baphomet, onde ele mostra ali uma simbologia ocultista, inclusive faz exatamente o mesmo gesto com as mãos. Vocês acham que tudo isso é coincidência ou eles estão ali demonstrando realmente para quem eles estão trabalhando? O próprio Eduardo Costa, que no caso foi apoiador do próprio Bolsonaro, fervoroso no ano de 2018, também fez questão, algum tempo atrás, de mostrar literalmente a quem ele estava ali adorando, a quem ele estava servindo. Polificado seja o nome do grande arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo, caso você não saiba, ou gadu conhecido dentro da própria maçonaria, é uma entidade cultuada lá dentro, se você observar os livros de regra dessa instituição, como por exemplo os manuscritos Cook, os manuscritos Reggio ou as Old Charles, que são as antigas obrigações, gadu ou grande arquiteto do universo, é uma entidade que quer se transparecer, se transpor para a grande massa populacional, como o próprio criador. Porém, dentro dessas regras, você vê que ele se opõe totalmente contra o verdadeiro criador dos céus e da terra. E é por isso que lá dentro, eles negam totalmente a Cristo e veneram e idolatram o próprio Salomão. Eu já deixei isso muito claro aqui nos meus vídeos, a idolatria e veneração que eles têm pelo próprio Salomão, e esquecem e jogam de lado o próprio Cristo. É chamado The East, e é onde o mestre de uma loja está. Nós nos chamamos de referência como o gerador de Salomão. O Brasileiro Júnior, Grand Warden, é verdade um prazer ter você conosco aqui no Berne Lodge, e é um honra para mim apresentar você com a nossa galva, e convidar você a tomar uma sede na oriental gerador de King Salomão. Além de fazer essa adoração aí, a Baphomet, que também é uma entidade espiritual, o bode, aquele que carrega ali o símbolo de invocação, que no caso é o próprio pentagrama, e vocês viram que eles fazem tudo isso. Então, quando a maçonaria utiliza a indústria da música para trazer ali as suas mensagens, e nós vemos a política e a religião misturadas, juntas, nós podemos ter certeza de que eles estão querendo alguma coisa. No clipe de Eduardo Costa agora, nós vemos claramente isso. Ele com uma bíblia na mão, falando de política, e tentando agora fazer com as pessoas, teoricamente, mudem de lado, e vocês vão entender o porquê. Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços. Um clipe que tem o nome aí de Cuidado. Observando tudo isso que nós observamos nesse vídeo aqui, nós não podemos saber exatamente se é um alerta, um aviso, para que você tenha realmente cuidado, ou eles estão mandando um recado. Cuidado por aquilo que está por vir agora no ano de 2022, que realmente não parece ser nada bom. Recentemente, em uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, Eduardo Costa mostra claramente que ele está gostando da esquerda, ou seja, o contrário de tudo aquilo que ele defendeu fervorosamente no ano de 2018. Será que tem alguma coisa por trás disso? Ou o cheiro está muito mais claro do que nós possamos sentir aí, que, no caso, é um grande dividir para conquistar, influenciando boa parte da área de seus seguidores, influenciando a grande massa populacional. E, através dessa minha reflexão, eu comecei a gostar também de umas coisas da esquerda. Eu acho que o povo da esquerda é um povo corajoso, sabe? Eles são mais corajosos do que o povo da direita. Eles têm mais feito, eles cegam e fazem. E ele escancara tudo isso, mostrando que aquilo tudo que ele apoiou, ou que está apoiando a partir de agora, já não tem mais como nós sabemos, principalmente quando nós estamos olhando por cima dessa matrix, por cima dessa caixa, que esses caras são literalmente o próprio Ha-Satã, o próprio Satanás. E o povo, aqueles que defendem esses políticos, tanto esquerda quanto direita, estão literalmente fazendo um pacto ali com o diabo. Essas informações são realmente tenebrosas quando você olha por cima de tudo isso e começa a entender da forma que eu passei aqui para vocês. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha, enfim, a respeito de tudo isso? O que você acha a respeito da indústria da música, dessas marionetes utilizadas aí, que no caso são os próprios cantores? As mesmas marionetes nós podemos ver dentro da política e alguns líderes religiosos, principalmente esses que têm mais fama, envolvidos com essa instituição. Eu, na minha opinião, acho que ficou muito mais claro do que nós possamos imaginar e é por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para frente, pois tem muitas pessoas que ainda dormem, ainda estão na cegueira, é necessário que elas despertem para tudo isso. Bom, peço que você dê uma olhadinha no link na descrição. Dia 7 de junho, eu me comprometo a trazer o melhor treinamento que vocês já viram por aqui, a respeito de como realmente lucrar, ganhar e ser livre trabalhando apenas com a internet, com o notebook da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. Eu mesmo preparei mais de 130 aulas, eu mesmo fiz esse trabalho com muito carinho e amor, e eu tenho certeza que essas 300 pessoas que conseguirem adentrar no dia 7, às 9 horas da manhã, não irão se arrepender. Então faça sua inscrição, seja lá dentro para receber todo esse conteúdo gratuito, pois eu tenho certeza que sua mente vai abrir e você vai conseguir, então, ser um empreendedor digital, conseguindo resultados acima da média, assim como os meus, com todas as estratégias que eu irei passar. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri